Neymar é inegavelmente um craque. Tem um talento com a bola de invejar muitos jogadores e às vezes até torcedores. Você deve conhecer alguém que tem antipatia total pelo craque da seleção brasileira. E hoje neste vídeo me desculpem, mas a razão vai estar com aqueles que não gostam de Neymar. E eu vou te explicar o porquê. Mas antes, se você não é um inscrito do canal, se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Bom, antes da gente começar essa discussão, eu preciso dizer que sou um grande fã do Neymar. E um torcedor para que ele um dia seja o melhor jogador do mundo e ganhe uma Copa com a seleção brasileira. O famoso Hexa. Mas a pergunta é, o Neymar quer isso? Nesse começo de temporada vimos um Neymar irreconhecível, lento, pesado e previsível. Isso porque Neymar está acima do peso, fora de forma. Porque ele excedeu nas férias, não treinou, não se preparou para aquela que seria uma das mais importantes temporadas da sua carreira. E eu te explico o porquê. O Neymar, apesar de ser tratado como menino por muitos, ele tem 29 anos. Sim, o Neymar já está mais para o fim da carreira do que para o começo dela. Na temporada que precede a última Copa do Mundo, que ele vai estar no seu auge físico, ele começou os jogos totalmente fora de forma. Vimos no começo da temporada um Cristiano Ronaldo tão em forma que chega a assustar os adversários. Como o português com 36 anos tem o preparo para marcar dois gols nos últimos sete minutos de jogo, incluso prorrogação, quando nenhum outro atleta já tinha mais pique ou fôlego para acompanhar o craque português. Com 36 anos. E por que essa comparação é tão importante? Porque mostra o quanto Cristiano Ronaldo quer mais do que Neymar. Que Neymar tem mais talento que Cristiano? Isso ninguém duvida. Acredito que nem o próprio Cristiano Ronaldo acha que tem mais talento do que Neymar. Mas o futebol é muito mais que ter talento para dar um drible. Se um atleta sem muito talento treinar muito, ele pode se tornar um jogador importante. Se um atleta com muito talento treinar absurdamente, ele pode ser um dos melhores do mundo. Como foi com Cristiano Ronaldo, que mesmo sem ter o mesmo talento de Messi, ele conseguiu durante mais de uma década polarizar as discussões sobre quem é melhor com o Messi. Isso porque ele é muito talentoso e treina absurdamente. Mas se um jogador extremamente talentoso, com um dom como o de Neymar, que não nasce todo dia. Se esse jogador não perceber que para ser grande ele precisa ser um atleta e cuidar do corpo e da forma física sempre. Bom, ele vai se tornar um jogador comum. É triste ver o Neymar assim. Mas é começo de temporada. Mas é a temporada mais importante para o Neymar. É a temporada antes da Copa, que será disputada em dezembro de 2022 no Catar. A última Copa que o Neymar vai ter o seu auge físico. É a temporada que ele vai reeditar a parceria que tantos querem ver com o Messi pelo PSG e a Liga dos Campeões. É a temporada que ele vai reeditar a dupla Neymar e Messi. E ele está gordo. E esses excessos de Neymar terão um preço durante a temporada. Lesão musculares e outros problemas que podem acontecer pelo esforço que ele vai ter que fazer agora para se colocar em forma. Forma essa que ele nunca devia ter perdido. E aí talvez você pense, ah, mas são as feras do Neymar. Sim, são as feras do Neymar. É a vida do Neymar. É que para o amante do futebol, o torcedor da seleção brasileira, ele espera que o Neymar seja a mais. Mas é o que parece, vendo o estado dele de uma forma que nunca se viu antes, redonda, é que Neymar parece já ter alcançado tudo o que queria no futebol. Já vimos isso com outros craques, como Ronaldinho, Adriano e tantos outros, que nos encheram de tristeza. E ainda nos enchem ao imaginar que mais um craque do Brasil não teve o empenho, a dedicação suficiente para alcançar tudo que o seu talento poderia no futebol. Mas e você? O que pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Vamos falar sobre isso? Para mim, parece que Neymar não quer mais nada com nada. Não esqueça também do seu like no vídeo e a gente se vê na próxima história.